Boa tarde gente amiga, estamos mais uma vez voltando né, depois de um longo período de recesso aí que a gente esteve um pouco afastado com a mudança né, tempo aí de Natal, Ano Novo e outros trabalhos, outros afazeres, estamos novamente de volta para o programa tarde né, de entretenimento, aqui é essa revista eletrônica, o meu boa tarde todo especial a você amigo internauta que está com a gente e desde já já estamos pedindo a você, compartilhe essa live para todos os nossos amigos que nós durante esse nosso programa de hoje nós vamos ter muitas oportunidades de conversar sobre vários assuntos, dentre eles nós vamos falar sobre o IBGE que já está se aproximando, a reta final das inscrições para a seleção do IBGE, vamos falar sobre a Dengue, falar sobre vários assuntos que venham de interesse aqui para a gente tá bom, então meu boa tarde todo especial a você que nesse momento sintoniza com a gente a TV Macaro, essa TV que está de alto santo para o mundo, portanto boa tarde, vamos lá, nossa mensagem do dia tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase bonita que nem sempre nós temos o direito de usar tudo posso naquele que me fortalece, essa frase não é por acaso, tem que ter preparo para chegar a ela tem que ter o sacrifício nosso de cada dia, tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias tem que ter coragem minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites a coragem é o fruto final daquilo que você conciliou de tudo que você tem de defeitos e qualidades você reúne tudo isso e mesmo assim você vai, você luta e é isso que nós precisamos aprender voltar a lutar às vezes eu acho que nós estamos amortecidos as coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo não pode mais ser assim o tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa não há um ser humano grande sem preparo nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não aquilo que destrói se ele não for grande, se ele não for preparado chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício sem luta é preparo, é dia a dia se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo que lhe causa medo respeita mas não permita que o medo seja determinante porque senão você vai ficar eternamente com medo muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós porque nós alimentamos a experiência do medo é como você pegar uma estrada para chegar em um determinado lugar haverá curva haverá buraco e na hora que você quer chegar a algum lugar você aceita o sacrifício você vive algum risco não tem como chegar sem o risco gente, quando nós queremos alguma coisa ninguém nos segura quando nós verdadeiramente queremos nós lutamos o problema é que nem sempre nós queremos às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte quando nós não damos conta da vida quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva quando nós nos curvamos das nossas fraquezas das nossas fragilidades quando a gente cria esse espírito de vítima de gente coitadinha eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte não queira uma vida sem sofrimento queira uma vida com luta é isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem eu tenho este limite mas o limite é meu não sou eu que sou dele eu tenho problemas na vida mas os problemas não me administram sou eu que administro os problemas nós precisamos ter coragem nós precisamos olhar essa vida de frente chega de gente fracassada chega de gente indisposta para assumir a vida seja honesto com a vida que você está escrevendo seja honesto com os medos que você sente seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser o caminho é estreito se achou que era fácil estava enganado sem luta ninguém pode vencer absolutamente nada sem enfrentamento não existe crescimento humano sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões se você fugir de você mesmo se você fugir dos seus defeitos é provável que você morra muito pior do que quando chegou o que a vida fez com você me desculpe eu não tenho como mudar muitas vezes nós não chegamos à resposta é porque a gente ainda não fez a pergunta certa tome uma atitude a partir de hoje tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa tenha coragem de olhar para ele o que é que está gerando este sofrimento na minha vida onde está a minha culpa onde é que está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim onde é que eu estou errando para que este sofrimento continue dentro de mim ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro o sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando mesmo porque gente uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las é quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada a minha tragédia a sua tragédia a minha dor a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada é o nosso ponto de partida muitas vezes nós não chegamos à resposta é porque a gente ainda não fez a pergunta certa muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada na pergunta equivocada e nós nunca vamos chegar à resposta porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que que eu estou passando por isso eu deveria era me perguntar como é que eu vou passar por isso agora porque nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é se você esquecer quem você é os outros vão te transformar no que eles querem que você seja então gente amiga a gente com essa reflexão padre Fábio de Mello fala muito bem nessa reflexão de hoje sobre a questão dos medos que temos em nossa vida medo de enfrentar muitas vezes a nossa própria vida e aí foi retratado várias situações o medo onde você nos impede muitas vezes de realizar algo que seja importante para a nossa vida seja algo que possa ajudar alguém seja algo que possa ajudar o meu município o meu estado o meu país o meu mundo então esse medo que muitas vezes nos impede da gente ser feliz porque muitas vezes a gente diz eu quero ser feliz mas é uma pergunta que aí em seguida a gente faz como que você quer ser feliz você está fazendo algo para ser feliz você está vivendo o seu momento então nessa reflexão de hoje a gente tem esse momento de pensar sobretudo os obstáculos que aparecem na nossa vida esses obstáculos não são algo que venha para nos abrir os olhos e enxergar enxergarmos melhor a nossa frente tudo que tem que vem ao nosso encontro então essa oportunidade que muitas vezes nós precisamos ter é exatamente passarmos por esse momento às vezes a gente se encontra num momento difícil da vida onde muitas vezes perdemos um entre querido perdemos algo que a gente gosta seja um objeto material até isso muitas vezes a gente fica triste e às vezes a gente não para um momento para refletir e pensar nessa perca um dia uma pessoa me disse Naito diante de tantas percas de tantas coisas que você já passou na vida porque você ainda continua com essa autoestima e eu digo a autoestima não vem de mim vem de dentro de mim através do dom que eu tenho a certeza que esse dom foi dado por Deus a oportunidade que a gente tem de continuar a viver esse momento dia a dia realmente quando nós passamos por um momento difícil de imediato a gente se a primeira coisa a gente pergunta onde está Deus nesse momento que me abandonou como dizia há tempos porque me abandonaste mas aí é nessa hora que a gente tem que parar um pouco às vezes e pensar que algo que está acontecendo pode ser que seja para isso muita gente questiona hoje em dia nesses momentos em que estamos passando no momento da pandemia será que tudo isso que estamos passando as pessoas vão entender vão saber o que está acontecendo vão mudar e aí a gente diz mas como uma pandemia um momento de isolamento em que as pessoas estão se cuidando evitando males dentro de casa através da doença será que só isso vai fazer com que essa pessoa mude aí cada um de nós temos uma resposta diferente e aí a gente diz mas é nesse momento que a resposta vem de Deus dentro de você para que você pense e aja com seu coração e esse seu coração é quem faz você mudar muitas vezes não precisa nem mudar basta você ser você e não ser o outro porque muitas e muitas vezes a gente deixa elimina aquele ser humano aquela pessoa que existe dentro de você para viver o outro e como é que eu vivo o outro aí eu digo você vive o outro quando você começa a usar argumento para agradar o outro você começa a fazer as coisas que o outro quer e que o outro gosta e não que você quer fazer para lhe satisfazer através do dinheiro da fama seja lá de qual forma for para melhor lhe servir você acha melhor viver o que o outro pensa de você existe um ditado bem simples que todo mundo conhece tem o que o que eu sou o que o que eu sou o que eu penso ser e o que os outros pensam que eu sou e aí desses três você tem que primeiro se enquadrar dentro de você o que eu sou então o que eu sou não é nem o que eu estou pensando e nem o que o outro pensa é como eu estou vivendo então eu quero mandar aqui um abraço todo especial já nessa tarde que estamos iniciando muitas pessoas já sintonizando com a gente aqui na sintonia da nossa TV Macaro já os internautas e eu quero pedir que todos aí ajudem a gente aí compartilhando mandando estrelinhas aí para a gente que a gente está aí em todas as redes sociais e mandando sempre essa mensagem de otimismo para todas as pessoas um abraço aí minha amiga eu Denis Salles um grande abraço para você Denis Salles o Bira Holanda lá em São Paulo nossa amiga Fátima Maia Fátima Maia agora eu já sei Fatinha lá na lá no no assentamento lá no no Rio Figueiredo Platini lá em agora deu branco mas eu sei lá em Otacílio vereador Otacílio né então a sogra do nosso amigo Otacílio aí Fatima Maia Fatinha minha grande amiga assistindo também com a gente o Kleber Santiago né o nosso amigo aí dos Correio a Marli Moura lá do Tibolo diz que Deus é o nosso salvador de tudo com certeza eu não tenho dúvida disso pelas provocações e as provações que eu já passei na vida isso me faz dizer a você amigo internauta que Deus existe e Deus não é aquele aquela pessoa que a gente vai dizer que ele vai lhe castigar que vai se vingar do outro que fez um mal a você não não pensemos dessa forma eu apenas penso que Deus existe por quê e ele é meu salvador porque eu creio que nada de mal acontece a mim porque eu sou protegido por ele então não importa essas tempestades que existem na vida de cada um de nós a gente supera vence e passa então um grande abraço aí para os nossos amigos internautas a dona graça que é minha mãe sempre assistindo a gente também e muitas outras pessoas meu amigo Roberto de Jesus um grande abraço na próxima semana nós vamos estar aqui com o Roberto também falando sobre o NUCA um trabalho que ele desenvolve aí com as crianças de Alto Santo então meu amigo Platini agora nós vamos falar um pouco agora sobre o momento atual que estamos vivendo que é sobre a dengue vamos com a entrevista da nossa secretária de saúde a doutora Rita de Cássia falando sobre o momento que estamos vivendo em Alto Santo sobre a dengue Olá estamos aqui numa representatividade da secretaria municipal de Alto Santo para mais uma ação no controle de vigilância em saúde estou ao lado do Edir que é o nosso coordenador do setor de endemias e queríamos alertar a população de Alto Santo para os cuidados com as arboviroses as arboviroses elas compõem dengue zika e chikungunya eu costumo dizer que todos nós nos contentamos muito com a chegada da quadra chuvosa mas toda essa alegria ela vem acompanhada de muita preocupação preocupação com as nossas crianças que tem uma propensão maior as questões gastrointestinais que são as famosas diarreias né é a proliferação também do maior número de moscas e aí a gente também tem cuidado porque eles são vetores de doença e também e a preocupação maior que são as arboviroses então pedimos a população a colaboração o controle dentro das suas residências e fora para manter os vasilhames todos de boca para baixo é o cuidado com as caixas d'água os tambores os recipientes que possam acondicionar água por incrível que pareça até mesmo uma tampinha de cerveja uma tampinha de garrafa pet ela pode ser um tremendo criadouro para o mosquito da dente nossos fiscais nossos agentes de endemias eles estão dia a dia nas suas residências na olá gente amiga houve um pequeno probleminha aqui que vocês sabem que programa ao vivo é assim mesmo né a gente sempre tem um problemazinha extra então aconteceu um pequeno problema aqui na questão da matéria da doutora Rita daqui a pouquinho quando a gente tiver tudo ok aí a gente volta a passar mas aí a gente já quer lembrar que nesse momento a gente está querendo levar até você uma mensagem de otimismo de esperança de fé mas sobretudo que tem certeza que você acredita no que nós acreditamos que é em Deus quero mandar aqui um abraço especial para o meu amigo Antônio Bernard é o Toninho do Bec Toninho do Bec lá em Brasília lá na terra dos homens que tem poder que tem o poder mas não é o poder de Deus é o poder do homem da terra que está lá os deputados senadores então Antônio do Bec um grande abraço para você meu amigo foi meu vizinho aqui no Alto Santo muito tempo toda a sua família então nosso também outro amigo aí que está assistindo a gente é o Amarildo Medeiros Amarildo mora lá na terra quente também é meu amigo também já morei lá eu sou um homem vivido né moro em quase todo canto meu Amarildo mora lá na nossa querida Cuiabá lá em Mato Grosso então está assistindo a gente também esteve aqui foi porque ele esteve aqui no Alto Santo visitando seus familiares viu Joel já está aí pronto então um abraço a todos vocês meus amigos e nosso amigo professor Joel quer dar uma palavrinha professor Joel então nós vamos agora com o professor Joel aí que já está na linha aí para falar aí no nosso programa está conectando mas enquanto isso daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria muito importante pessoal é uma matéria que tem uma importância muito grande para todos nós é sobre o IBGE o censo demográfico do Brasil está parado desde 2010 em 2020 era para ter sido o censo porque é de 10 em 10 anos e com essa pandemia vem se alastrando de lá para cá de 2020 até agora 2022 já estamos e não está tendo acontecendo e esses dados que são coletados no IBGE é muito importante para o município para o estado e para o Brasil para a gente ter uma noção de como é que está o estado como é que está o nosso município quanto o número de habitantes então esse IBGE o censo ele serve de referência para tudo que fazemos no país é para se ter uma eleição a gente sabe quantos números de habitantes se é para a questão de verbas federais que vem para o município vem através do número de habitantes então vai acontecer isso e daqui a pouquinho a gente tem uma matéria muito importante sobre isso viu pronto então enquanto isso eu quero mandar aqui um abraço normalmente como eu estava falando nossa amiga Maurildo um grande abraço aí a Maurildo aí na nossa querida Cuiabá né está aí acompanhando a gente boa tarde também meu amigo Gardel Gardel esse guerreiro aí que está nas buscas aí do nosso amigo também vizinho nosso lá da do bairro Tibolo seu Ademar todo mundo está vendo aí continua desaparecido então daqui a pouquinho o Gardel o próprio Platini vai dar pode dar uma palavrinha para a gente aí para saber como é os últimos né as últimas informações que tem do seu Ademar como está o seu Ademar se já foi localizado tem alguma pista tem algum roteiro então mas independente disso gente está aí a foto do seu Ademar no vídeo esse senhor eu conheço muito bem uma pessoa muito boa vivia ali na redondeza da nossa casa no Tibolo então continua ainda desaparecido provavelmente ainda continua as informações que a gente tem mas aí qualquer informação qualquer pista será muito importante certo então nós vamos aí registrando ainda também a participação aqui com a gente da nossa amiga Socorro Medeiros Socorro Medeiros lá no Jardim né e da Célia Célia Lima que é minha irmã também boa tarde aí da turma do Jardim Novo que está na escuta grande abraço para todos vocês afinal de contas todo o nosso querido Alto Santo está com a gente porque a nossa TV Macaro sempre traz informações né verdadeiras corretas sinceras não sem distorcer nenhuma informação sem querer fazer algo de diferente porque a nossa intenção e a nossa responsabilidade é com a verdade a informação sobretudo com a verdade então daqui a pouquinho nós vamos continuar com mais informações certo ok professor então pronto já estamos na linha aqui com professor Joel boa tarde meu repórter meu comunicador meu amigo que tem as melhores informações para o nosso querido Alto Santo Ceará e o Brasil e o mundo meu amigo Nailto meu nobre Platini a todos que fazem a TV Macario meu boa tarde é um prazer estar entrando no ar no plano do meu amigo Nailto programa esse que realmente veio para engrandecer a TV Macario e eu fico muito feliz por participar e também feliz por trazer uma notícia espetacular uma notícia boa demais para os funcionários da educação do Alto Santo menino você está bem né com certeza professor com certeza essa informação deve chegou em boa hora chegou como disse uma colega minha colocou numa das minhas postagens no Facebook colocou disse a notícia veio com a chuva só benças é verdade então para deixar bem explicado vou tentar aqui falar na minha língua ver se o povo fica bem entendido né tá certo beleza então todos os funcionários serventuário porteiro vigia diretor professor vai ter direito ao rateio só não tem direito ao rateio somente a secretária de educação hoje eu disse acredito e a que mais trabalha e a que mais trabalha todo mundo vai receber por exemplo alguém perguntar quanto eu vou receber um vigia um vigia merendeira é secretário é secretário auxiliar de serviço esses pessoal vão receber direito ao meio de salário do que ele ganhava você está entendendo certo agora professor que tem 200 horas vai receber uma bolada boa quem tem 100 horas também vai receber o que é professor vai ser uma bolada boa que dá pra tirar o pé da lama só tem uma diferença professor também porque tem a questão também do período que trabalhou durante o ano de 2021 teve professor que entrou só a partir de agosto então é diferente de quem entrou desde janeiro fevereiro porque tem a contagem do período que trabalhou durante os meses pra não ser pra ser a justiça ser justa não ser quer dizer a pessoa começou a trabalhar só em agosto tem direito a mesma coisa que quem trabalhou em janeiro então tem essa diferença certo exatamente o juiz se explicou aí tá certo certo e isso professor que todos vão ficar muito satisfeitos com a ação aí do nosso presidente do nosso secretário do nosso secretário de finança alberto né da nossa administração do anel que realmente trabalharam de dia e noite pra deixar todo mundo satisfeito se alguém vier a criticar então isso aí não merece o respeito da gente a verdade é só daí e é um fato professor que a gente tem que ressaltar que isso tá sendo inédito onde vai ter essa participação desse rateio é uma verba federal que tá destinada ao município e que o município poderia até reprogramar se fosse o caso mas ele está achando melhor fazer conforme a lei que é pra distribuir com todos os funcionários da educação e geralmente quase todas as casas eu digo quase todas as casas do nosso município ou uma ou duas pessoas da família estão ligadas à educação teve essa oportunidade de participar da folha da educação estão dentro da educação então quer dizer automaticamente vai ser muito beneficiado o município é uma verba muito boa que vai gerar esse recurso vai girar em torno da economia do município muita gente vai usar ele dentro do nosso município pra pagar seus créditos que estão que estão um pouco atrasados alguns pra comprar uma moto comprar uma cadeira um guarda roupa sei lá o que for mas muitos vão usar eu acho que 90% vai usar dentro do nosso município da nossa cidade é verdade ó e por exemplo quando Adelmo era prefeito ele pagou rateio mas só que ele tinha direito era o professor concursado o temporada não tinha direito nem o serventuário na gestão passada da ex-prefeita Iris ninguém teve direito a nada nem professor ninguém recebeu nada já agora diferente vai receber do vigia ao diretor todo vai receber então é uma coisa inédita realmente como você falou é uma coisa inédita e entre o chapéu para o prefeito e a vice Karina Aquino e os secretários que trabalham incansavelmente aí isso assumindo um compromisso que ele mesmo em campanha já dizia que se viesse a ter dinheiro de sobra seria rateado com todos e assim ele está cumprindo com seus compromissos né diante de tantas obras de tantos trabalhos de tanta eficiência dos seus secretários que estão trabalhando em prol dos nossos munícipes então quer dizer mais uma ação que já está sendo cumprida eu acho que daquelas 55 que ele prometeu nós que nós já vamos já vamos mais de 65 né de cumprimento mas isso é bom é um prefeito da cidade esse ontem professor eu fui ao jardim deixar a minha irmã Célia lá no jardim que ela prestava a ir lá eu fui deixar e eu me assustei de repente quando eu vi quando eu vou quando eu vou passando de moto quase eu esbarro em cima do prefeito está lá no meio do calçamento fazendo a obra do calçamento lá e ele no meio trabalhando mostrando vendo por onde é mais viável quando não é quer dizer é um prefeito é engenheiro é um prefeito pagador é um prefeito de responsabilidade está no meio da obra no meio do povo né não está fugindo exatamente você explicou tudo isso aí olha pela primeira vez na estrada do pessoal pela primeira vez a secretaria de agricultura através do nosso secretário Isaac pela primeira vez o agricultor está tendo vez está recebendo hora de trato que não tinha direito foi um trabalho cansável do nosso prefeito do nosso vereador Otacir que tem mostrado se fosse isso aí do nosso secretário Isaac então o pequeno produtor já estão contando a terra dele lá tem a coisa de outro assunto importantíssimo porque nesse período agora que está começando as nossas chuvas o nosso inverno é nessa hora que o nosso homem que a gente pode dizer o homem político o homem público aquele que tem uma visão deve estar lá ao lado do homem do campo que é o homem do campo é como você mesmo costuma dizer nos seus programas de rádio dizer que quem seria nós se não fosse o homem do campo né nós temos que dizer isso mesmo obrigado ao homem do campo mas é nessa hora que precisa desse apoio e graças a Deus um prefeito de visão que eu acredito que também essa visão vem pelo tempo da experiência dele desde criança que teve os pais que vivenciaram viveram essa e a família na questão de agricultura então tudo isso é questão de visão professor visão política administrativa visão de responsabilidade graças a Deus nosso prefeito Joani está tendo é verdade e para concluir e para concluir estou perguntando professor e eu recebo quanto eu recebo quanto vai ter uma variação entre 6 mil a 16 mil tem o professor vai receber 6 outros 10 outros 15 vai variar isso aí viu menino menino cuidado menino porque se não eu já estou aqui para desistir do programa para ir trabalhar agora só como professor valeu menino valeu obrigado professor então é isso aí gente amiga o professor já adiantou e nós vamos agora passar um vídeo onde nós não é só nós que estamos dizendo que vai ter esse rateio no município do Alto Santo claro que é um sonho de todos os funcionários da educação que estavam esperando por esse momento mas primeiro que tudo teria que ter a responsabilidade e o compromisso do administrador do gestor local no caso o nosso prefeito Joani Holanda juntamente com a vice Karina Aquino e sobretudo a nossa secretária da educação a professora que é professora professora Geodigo Gel que também assume esse compromisso de ratear esse dinheiro então quer dizer o professor esqueceu de dizer e o próprio Joani vai já dizer são mais de 3 milhões de dinheiro de reais em dinheiro que vai ser esse dinheiro vai gerir a economia do município então nós vamos ouvir agora do próprio Joani ele anunciando esse rateio para os nossos profissionais da educação boa tarde a todos profissionais da educação estamos aqui fazendo esse vídeo para falar do rateio o rateio tão desejado por todos da educação mais de 3 milhões vai ser pago agora nos próximos dias sexta-feira a gente acredita que na sexta o pessoal que está trabalhando para que dê tudo certo para sexta mas o mais tardar na segunda-feira estará sendo pago mais de 3 milhões onde vai ajudar muito a economia dos Aldo Santenses a todos da área desses servidores da educação enfim é um momento de alegria de comemorar um grande abraço a todos então então gente aí vocês ouviram a mensagem deste grande administrador apenas um ano de administração pública que é o caso como gestor do nosso município de Alto Santo mas o que vale também a experiência há anos que o Joani já é um administrador né dos seus empreendimentos em São Paulo onde com a sua sabedoria trouxe esses empreendimentos juntamente com seu filho Rodrigo e tantos outros seus parentes conterrâneos que trabalhavam e que geravam esses empreendimentos lá em São Paulo trouxeram para o nosso Alto Santo então a gente sabe que uma pessoa quando ama o seu lugar como é o caso do nosso prefeito Joani ele é daqui do Alto Santo ele gosta do Alto Santo ama o seu lugar com certeza vai fazer o melhor pelo seu lugar então nós estamos realmente como diz o slogan nós estamos em boas mãos e acreditamos e queremos que isso continue por muito tempo porque é isso que nós Alto Santenses tanto almejávamos queríamos uma pessoa que viesse para realmente mostrar que estava do lado do pobre do homem do campo do professor do auxiliar de serviço e aí graças a Deus estamos nessa então aí mais uma vez aqui registrar que a Célia está falando aí Célia minha irmã está dizendo que esse sim veio para ficar parabéns para o nosso município ter esse prefeito tão exossado boa tarde menino aí o professor Joel que estava falando com a gente e o nosso Gardel Soares está dizendo o nosso prefeito tem boa vontade de trabalhar pelo povo de Alto Santo com certeza Gardel e daqui a pouquinho agora já já eu vou já querer falar com você Gardel já ligar para você para você dar as informações como é que está a busca a procura do nosso conterrano do Tibolo nosso amigo seu Ademar tá bom então gente o que a gente está aqui fazendo e dizendo não é nada de mentira o professor adiantou aí alguns valores mas realmente o rateio depende muito cada caso é um caso são casos isolados nós não estamos aqui com nenhuma autoridade para falar sobre esse assunto porque apenas a gente está fazendo o programa só quem tem a autoridade de falar sobre esse assunto de valores é o secretário de finanças secretário da educação a gente apenas está dizendo que vai acontecer esse momento importante como o próprio prefeito anunciou daqui para sexta-feira se Deus quiser ou no máximo segunda-feira então quer dizer as pessoas vão estarem se preparando para realizar algum desejo que tem de comprar algo mais contante que isso vai acontecer algo que todo mundo estava pedindo uma pessoa até me disse também desse jeito meu Deus eu não sabia mais nem como fazer para me pagar tal coisa e graças a Deus Deus mostrou uma solução então são alguns fatos dessa natureza que pode estar existindo que possa vir acontecer tá bom então gente eu quero também ressaltar que diante de toda essa questão que nós estamos falando do rateio da educação eu quero aproveitar e falar de algo muito importante também sobre a educação para nós que eu também sou como professor técnico da secretaria da educação e juntamente com a secretária geudir professora geudir a nossa preocupação é imensa é grande porque nós temos um fato importantíssimo para resolver agora nesse momento em que estamos vivendo olha que foto linda o nosso alto santo o nosso alto santo só poderá estar cada dia mais lindo mais bonito do que isso se a gente começar a assumir as nossas responsabilidades e uma responsabilidade muito grande para nós da educação hoje independente do pensamento político de alguém que não é o caso aqui precisamos nos proteger precisamos urgente estarmos protegidos contra esse vírus essa coisa que a gente não sabe nem de tanto nome que existe era corona é ômega é não sei o que são tantos nomes o nome mais certo para isso seria o vírus da coisa seria um nome mais correto para isso seria o vírus da coisa e para nós tentarmos evitar esse vírus nós não podemos ir contra a ciência quem seria nós para dizer que a ciência não está falando a verdade quem de nós tem essa capacidade então enquanto isso não acontece eu preciso acreditar na ciência e para mim acreditar na ciência eu preciso se vacinar então gente eu mesmo já tomei a terceira dose se disser que tem a quarta eu tomo a quarta e assim sucessivamente porque eu preciso me imunizar não sei se vai funcionar 100% mas eu preciso desse argumento de que eu tenho que me salvar por enquanto se for através da ciência pode ser que seja através da vacina então precisamos se vacinar e aí quase 80% ou mais dos adultos já estão vacinados é por isso que está dando outra epidemia de pandemia aí do vírus novamente juntamente agora com esse período de chegando a chuva de gripe e aí é muito complicado muitas vezes ninguém sabe se o sintoma é de gripe ou se é de corona do covid então assim é muito complicado mas precisamos tentar nos nos proteger e para isso é a vacina se o adulto já está vacinado e está tendo essa cautela menos casos menos internamento menos óbitos precisamos agora já que chegou a vez das crianças porque se já está liberado para funcionar as escolas as crianças tem que estarem vacinadas então aqui a gente faz independente de cor partidária de vínculo religioso vamos pela ciência pedir aos pais de família aos responsáveis por crianças que é de 5 a 11 anos que não se cadastrem na plataforma procure alguém se não souber para cadastrar essa criança para tomar a vacina até o momento nós estamos acreditando que o maior salvador do mundo é Deus claro que Deus que vai nos dar a nossa vida sempre mas acreditamos que a vacina pela ciência também pode nos proteger então dando esse voto de credibilidade à ciência vamos proteger as nossas crianças levando a vacinação primeiro cadastrando no site da plataforma da saúde no estado cadastrando a criança para que essa criança possa ser beneficiada com essa vacina e aí nós já estamos bem próximo de termos o nosso momento de volta às aulas eu como educador juntamente na secretaria da educação a gente já está fazendo todos os trâmites todos os trabalhos de preparação para o início das aulas que deverá retornar início depois desse recesso todo de as crianças em casa até que prova o contrário poderá acontecer o retorno no dia primeiro de fevereiro então a gente até lá a gente vai se preparando vai vendo os acontecimentos para que isso possa estarmos preparados e receber essas crianças mas diante disso as nossas escolas já passaram por uma ampla reforma preparação prefeito juntamente com a secretária já fizeram um trabalho bem amplo em todas as escolas estão reformando estão dando condições de acolher essas crianças para voltarem no dia primeiro de fevereiro mas daqui para lá o que temos que fazer procurar a plataforma do governo no site ou então a secretaria de saúde ou a secretaria da educação para nós atingir essas crianças com o máximo possível de vacina vamos ver se a gente consegue vacinar o máximo de todas as crianças independente como eu já falei eu gosto muito de citar isso independente de político A ou B se é contra ou a favor da vacina como eu disse no início na nossa reflexão pense por você não pense pelo que o outro diz se o outro está dizendo que a vacina não presta que a vacina não serve agora eu pergunto e você acredita ou não acredita se acredita cadastre seu filho de 5 anos a 11 anos para que ele tenha oportunidade de voltar à escola ser atendido de ser imune se Deus quiser com a ciência protegendo a gente então nossa amiga Rosemary Josemary Rodrigues um grande abraço nossa amiga diretora de escola Maria Nilene a Nilene a professora Nilene assistindo a gente da UCEZINA da UMC então um grande abraço para a diretora professora Nilene acompanhando nosso trabalho aqui e reforçando que nós só somos nós graças àquilo que nós cremos eu creio eu me vacinei porque eu acredito então se você acredita independente se eu fosse acreditar no que o outro diz eu já ouvi tanta coisa que já tinha desistido já tinha me entregado para o tal do convite mas não vamos enfrentando ele porque eu acredito que nós somos mais fortes do que ele certo vamos um comercial ver aí aí daqui a pouquinho eu quero voltar tentando conversar com o meu amigo Gardel ah Gardel quero falar com você para você contar aqui alguma coisa sobre o desaparecimento do nosso amigo seu Ademar atenção população do Tibolo o comercial São Jorge está com novidades água, gás e cimento com preços especiais contamos com tudo em cereais enlatados perfumaria bebidas carnes frios e muito mais não deixe de nos visitar estamos localizado no bairro de Bolo ao lado da quadra de Zé do Fole aceitamos cartões de crédito e débito aproveite as promoções de final de semana diz que entrega oito oito nove noventa e dois vinte e três vinte e um dezesseis ou ligue nove noventa e nove zero meia quarenta e três quarenta e um comercial São Jorge ao lado da quadra de Zé do Fole organização Elbe e Lourdes agradecemos a preferência WK Solar localizada no centro de Limoeiro do Norte somos referência em toda a região quando o assunto é energia solar buscamos atender todas as necessidades do cliente por isso no nosso atendimento trabalhamos com elaboração do projeto financiamento em todos os bancos que operam no Brasil e instalação e manutenção das placas se você possui uma residência e está cansado de limitar o consumo de energia e mesmo assim pagar um valor absurdo no final do mês pode contar com a gente se você possui uma empresa e não aguenta mais os custos com a conta de energia pode contar com a gente também o nosso trabalho é proporcionar uma economia e uma melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas entre em contato e solicite gratuitamente um orçamento vem para WK Solar e descubra como é bom ser renovado Nice Confecções de Alto Santo Moda Feminina Masculina Adulto e Infantil Moda Praia e Moda Íntima no Varejo Nice Confecções Rua João Vito Moura número 59 em Alto Santo Nice Confecções Olá gente estamos novamente de volta aqui com você e agora eu quero falar do tema que eu como eu no início do nosso programa anunciei o tema sobre o IBGE o IBGE todos nós sabemos conhecemos o que significa o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística esse instituto ele tem pura obrigação de fazer um trabalho de 10 em 10 anos para o governo que é um instituto que trata para fazer um trabalho para o governo para coletar dados então muitos de nós eu acho que quase todos nós já fomos abordados por alguém chamado recenseador para dar uma entrevista sobre sua data de nascimento quantos moram na casa se alguém trabalha quanto ganha geralmente tem essas perguntas e aí a gente tem a obrigação de responder porque perante a lei existe uma lei federal que se você se negar a prestar informações para o IBGE você poderá ser punido porque é uma coisa importante para o governo para o estado para o município para o estado e para o Brasil porque ele tudo se baseia através desses dados e aí por conta disso existe primeiro o trabalho de seleção das pessoas para trabalhar nós aqui em Alto Santo nós vamos falar diretamente relacionado ao município de Alto Santo existe 16 cargos primeiro é um agente comunitário que é o responsável geral pelo pelo escritório que vai estar em contato diretamente com o IBGE no caso nós aqui de Alto Santo com o setor responsável que é em Limoeiro e outra pessoa que vai estar uma pessoa que é o agente sem citar o responsável que é essa pessoa como se fosse o gerente do escritório do IBGE no município de Alto Santo será um cargo de uma pessoa existe uma seleção para essa pessoa a pessoa se inscreve para esse cargo existe uma outra pessoa que se chama supervisor é o supervisor que vai acompanhar os trabalhos dos recenseadores que vai fazer os trabalhos de coleta esses recenseadores serão acompanhados por esse supervisor que também é um cargo só que ficará no escritório para atender e sair nos setores onde os recenseadores trabalham dois cargos independente são duas seleções separadas e o terceiro é 14 vagas são 14 vagas para recenseadores esses recenseadores são aquelas pessoas que vão sair nas casas entrevistando e tudo coletando através de um instrumento parecido com o celular tipo um celular um tablet e vai anotando tudo para passar para o escritório geral para nós e aí esses dados servem demais é importantíssimo para o nosso município e eu quero ressaltar aqui uma importância antes da recolocar a reportagem que nós temos aqui que foi feita com o pessoal do escritório do IBGE em Limoeiro pessoal uma notícia que é muito importante para nós é que nós não podemos deixar nenhum autossantense nenhum se você souber na hora que começar essa coleta de dados informe ao recenseador fulano morava aqui mas agora está morando em tal canto e vai ajudando porque é importantíssimo o número de habitantes para o nosso município todos os municípios tem que correr atrás dos seus habitantes para não faltar nenhum porque isso interfere isso interfere claro interfere tudo que o governo federal for fazer para o nosso município vai depender dos dados que são coletados no IBGE no censo então de repente nós somos hoje hoje nós somos no município de Alto Santo 16 mil e poucos habitantes vamos fazer de conta que eu acredito seja mais ou menos isso uns 16 mil e 500 habitantes aí de repente nós não chega mais a esses 16 mil e 500 habitantes tem uma queda porque fulano ou ciclano disse não eu não vou responder as perguntas do IBGE eu não quero participar disso mas como é que ele é um cidadão que vai receber benefício da saúde da educação do esporte de verba que vem para calçamento para tudo o governo federal se baseia pelos dados que tem do censo daquele ano e hoje ainda está funcionando os dados do censo de 2010 e agora nós vamos ter o censo que era 2020 e agora 2022 se Deus quiser que já está com dois anos que é adiado se Deus quiser esse ano vai funcionar e aí pessoal a gente já deixa um alerta bem séria vamos ser todos entrevistados vamos todos informar como estão os nossos cidadãos onde está o nosso alto santense para que isso seja atingido a nossa meta que seja essa não é interessante que nossa população que em 2010 era 16 mil e pouco e hoje ela caia porque muito pelo contrário nosso município está em pleno desenvolvimento está crescendo está de vento em poupa como a gente diz por que que diminuiu os habitantes todo dia chega gente de fora para morar no nosso querido alto que são todos bem vindos são bem acolhidos que vem gente para trabalhar e desenvolver mais ainda o nosso município então nós pretendemos e acreditamos que o nosso censo vai ser sério vai ser bem feito e vai dar uma boa taxa bem maior do que esses 16 mil habitantes então para isso fica esse nosso apelo já eu sei que os meninos do escritório de Limoeiro vão fazer também esse apelo mas eu como alto santense que sou de coração e de alma que eu gosto e amo alto santo eu estarei sim recebendo o recenseador para dar a minha entrevista e dizer que sou um alto santense com certeza então vamos aí ouvir agora a entrevista com o pessoal de Limoeiro do Norte do escritório do IBGE pessoal bom dia boa tarde independente do horário que você for assistir esse vídeo nós somos do IBGE meu nome é Israel estou com o Renato com a Bruna fazemos parte do IBGE queremos convocar vocês habitantes de alto santo a fim de se inscrever de garantir uma vaga de oportunidades de trabalho você que quer ser recenseador agente censitário municipal agente censitário supervisor estão dois editais abertos vocês poderão se inscrever e de repente trabalhar para fim de trabalho de coleta do censo demográfico 2022 certo? o Renato pode trazer mais informações local de inscrição é as inscrições estão abertas até dia 21 né de janeiro poderá ser escrito através do site da FGV que é a banca organizadora do certame sobre a taxa de inscrição para ACM e ACS são 60 reais e 50 centavos para recenseador 57 reais e 50 centavos as provas serão realizadas no próprio município certo? para o cargo de ACM e ACS a prova aplicada de ensino média certo? e recenseador ensino fundamental vocês podem se inscrever através desse link que o Renato passou vocês podem se inscrever tanto para a ACM e ACS como para recenseador são horários diferentes certo? a pessoa que se inscreve para a recenseador a prova é à tarde e para a ACM e ACS o período da prova é pela manhã então você pode concorrer a alguma dessas vagas lembrando até o dia 21 de janeiro o prazo se encerra até sexta-feira certo? para a ACM é uma vaga para a ACS uma vaga e para a recenseador são 14 vagas isso então gente amiga você ouviu aí olha só até o próprio escritório geral do IBGE em Limoeiro está fazendo esse apelo convocando pedindo para as pessoas participar então eu quero também aproveitar e mandar um abraço aqui para a nossa amiga Alcione Maia lá no Ipanema grande abraço Alcione nossa amiga Maria Martins Maria Martins dando boa tarde para todos então pessoal mais uma vez eu quero reforçar agora além dessa parte que eu já falei que é a obrigação que nós temos de prestar essas informações ao IBGE na hora que a gente for convocado que o recenseador chegar em nossas casas para fazer essa entrevista mas está acontecendo uma coisa agora que eu faço agora esse apelo para os nossos jovens principalmente do Alto Santo são 14 vagas para recenseadores e hoje eu perguntei a esses rapazes do escritório quantas pessoas estavam inscritas até agora para recenseador porque eles têm esse controle mesmo feito no site mas eles têm o controle até o momento só existe 17 pessoas inscritas então quer dizer para uma época em que nós estamos com falta de emprego então uma oportunidade de trabalho de três meses provavelmente é para começar em julho julho, agosto, setembro e quem sabe outubro são três meses ou mais dependendo do recenseador se ele fizer uns três umas três entrevistas que a gente chama para entrevista se ele fizer em média umas três entrevistas por dia umas três entrevistas por dia se ele fizer três ou quatro ele vai tirar no final do mês em média quase dois mil reais não precisando trabalhar o dia todo então assim você deve entrar no site que está aí no site da prefeitura municipal de alto santo tem um site da prefeitura tem um link onde você entra diretamente no instituto se eu não me engano é o instituto do Gertúlio Vargas no instituto Gertúlio Vargas de concursos de seleção de pessoas e lá você vai ser direcionado para IBGE aí tem escolhe o município e aí você faz o seu cadastro paga uma taxa x se eu não me engano de recenseador é vinte e sete reais ou é trinta uma coisa assim não sei bem direito mas é muito importante que essa a juventude principalmente se inscreva faça essa seleção porque é uma oportunidade muito grande que você vai conforme o seu resultado você vai pegar um setor claro nosso município é grande mas os primeiros lugares eles tem até por dividir os primeiros colocados na seleção na prova eles escolhem os locais fica na sede e aí você tem as localidades e aí como eu falei quatro entrevistas por dia se você é do bom anda de moto pra ir pra zona rural pro canto aí você vai rapidinho bota alguém na sua garupa aí da moto e aí vai lá faz a entrevista bem rapidinho com esse pessoal tudo no tabletzinho né no aparelho e aí ó você não tem trabalho nenhum só esperar no final do mês a grana na sua conta quase ou dois mil reais ou mais por mês então é uma boa oportunidade pra você com certeza tem o apoio da prefeitura do prefeito Joemi Holanda que vai dar todo o apoio suporte pra você ir à zona rural aí conforme o combinado conversado que às vezes vai ter a zona rural complicada pra ir devido ao período de inverno e tudo mais de chuva mas lá pra agosto nós não vamos ter inverno não já estamos no período tá bom então jovem amigo participe se inscreva é muito pouco essas inscrições 17 só temos 17 inscrições até agora pra 14 vagas no mínimo era pra ter umas 50 já tá bom então é isso aí vamos agora conversar com o nosso amigo Gardel nosso amigo Gardel pra gente falar um pouco só mandando aqui um abraço aqui que já tá aqui também na Porta da Linha também lá do Tibolo nossa amiga Joélia Joélia Oliveira lá no Tibolo um grande abraço pra você e falando em Tibolo nós vamos agora falar com o nosso amigo Gardel boa tarde meu amigo Gardel o homem da caçada boa tarde meu amigo aí eu vou trazer os ouvintes do programa e tô sinal um bom programa eu parabéns meu amigo muito obrigado agora Gardel indo diretamente conversando com você eu sei que você passou por uns momentos difíceis por conta dessa pandemia por conta do vírus que pegou uma brechazinha em você e conseguiu entrar em você mas você foi um guerreiro sobreviveu graças a Deus e por conta dessa vontade sua de viver que você conseguiu sobreviver enfrentando esse vírus tão ruim você também quer salvar vidas que eu sei que você é uma pessoa boa guerreira tem uma índole que é respeitada por todos nós então Gardel por conta disso é que você está nessa luta aí pleiteando aí de frente aí juntamente com outras pessoas essa busca pelo nosso amigo seu Ademar do Tibolo é Nail pra gente tem que estar pronto pra ajudar o próximo seja ele quem for né e ainda mais sendo um senhor de idade uma pessoa boa que toda vida teve o respeito nosso e respeitou a gente né morando vizinho a gente sente o dever de correr atrás de fazer o máximo possível né meu amigo com certeza com certeza Gardel e a gente sabe que é nessas horas que a gente sente a humanidade né o a questão da humildade que pode existir dentro de nós de saber que ele eu também conheço é uma pessoa simples não é uma pessoa de posses de dinheiro de riqueza mas que é um ser humano sobretudo e a gente tem que correr atrás nessa busca e como está essa busca aí do seu Ademar a gente não desiste em nenhum momento né a gente não está mais frequente na mata toda hora porque a gente já vasculou a área já várias vezes então assim eu não vou mentir pra você que a gente já está até perdendo a sede em contra de vivo por causa dos dias né o autor já está com oito dias né que ele está sumido né a gente não tem nenhuma pista dele na mata onde a gente procurou não encontrou nenhuma pista dele isso eu não vou mentir pra você acaba desanimando né a gente vai perdendo a sede em contra de vivo porque se ele saiu pra mata e a gente não encontrou ele na mata né assim a gente também torce pra que ele tenha pegado o caminho ou o posto de onde foi visto a última vez e ele tenha uma cidade vizinha aí ou com alguém né com certeza com certeza essa é a esperança que a gente tem que eu acredito que por conta né por conta disso que está que vocês já fizeram né já tiveram a participação de corpo de bombeiro de cães farejadores né e até o pessoal que faz trilha de bicicleta de moto todo mundo já nessa busca aí já saiu em busca então por conta por conta disso a gente acredita que possa ter essa esperança dentro de cada um de nós de encontrar ele vivo mas como você diz realmente tem hora que dá um desânimo de procura mas a gente pede as orações e a força de cada um e que alguém né em seu sonho possa ter ser iluminado por um momento e dê uma dica porque realmente é um caso de se estranhar como que um senhor de 84 anos se distancia de sua casa se distancia de sua casa que eu sei que a distância maior que ele poderia fazer era de um quilômetro por conta da da idade e ele que segundo informações estava fragilizado com uma ferida no pé algo assim então quer dizer não podia ir muito longe e se alguém eu não tenho essa essa hipótese dentro de mim não mas se por acaso alguém tiver com o seu Ademar seria interessante importantíssimo que até devolvesse para a família para que ele pudesse aliviar essa angústia que está nos corações dos familiares dos amigos e até mesmo das pessoas que estão em busca porque isso é muito angustiante você procurar uma coisa e não achar mas eu acredito que não exista pessoa do mal que possa estar com o seu Ademar preso a um local uma coisa assim para que ele não possa aparecer porque realmente é muito estranho essa esse desaparecimento assim de um nada sem encontrar nem sequer uma pista mas a gente tem essa esperança né é vai a gente pensa várias coisas né chega o ponto de pensar muita coisa passa muita coisa na cabeça da gente porque um senhor de 84 anos estava com o pé machucado não conseguia andar muito sim ele não conseguia andar muito e como que nós não conseguimos encontrar se ele conseguiu superar esse problema e conseguiu andar muito ninguém viu ele em nenhum campo deu muita repercussão que degradeceu a ajuda do nosso amigo Patini aí da TV Macaro que está empenhado no máximo em noticiar que ajuda muito né isso as pessoas da cidade vizinha ficam sabendo e com certeza com qualquer notícia avisa a gente mas chega um ponto que a gente fica pensando tudo que pode acontecer do jeito que a gente vê as coisas no mundo né de ter empregado uma carona na estrada e ter empalucado alguém pode ter feito alguma coisa com ele que tudo é possível né isso é um pensamento de vida quanto dia você está procurando igual a procura uma agulha e não ter encontrado triste de nada né é muito estranho né com certeza com certeza Gardel mas aí o importante é que vocês estão nessa luta nessa correria aí que eu sei que você tem os outros a fazer como nosso amigo Bibi né que também esteve aí no dia a dia né nosso amigo Luiz Luiz também que eu vi que é aí do Tibolo uma pessoa outra conhece o Ademar que também esteve na frente e assim como você colocou a TV Macaro sempre à frente desse trabalho outras TV como a TV Iracema e outros canais de comunicações por todo o Ceará estão divulgando então quer dizer nós estamos como diz fazendo a nossa parte mas o mais importante é que quando nós estamos fazendo a nossa parte é olhar para o sentimento que nesse momento está acontecendo dentro da família porque como estão se sentindo então mesmo sendo uma pessoa de idade quem é de nós que quer perder um ente querido nosso assim no desaparecimento de um nada né mas eu acredito que se Deus quiser ele vai aparecer vai aparecer com vida e vai dar novo ânimo a todos nós e vamos agradecer a Deus sempre então Gardel eu quero agradecer e só dizer que você faz um trabalho excelente e que é isso meu amigo ser humano é isso é você não medir esforço de estar ao lado do outro beleza amigo beleza com certeza eu queria agradecer aqui a todas as pessoas apesar de até agora a gente não ter tido ainda essa nossa procura mas não foi por falta de desempenho todo mundo meu amigo Bibi meu Luiz aqui a toda a população que tiver limpeza deixou até suas coisas pra fazer pra ir atrás dele isso mostra o lado humano isso mostra que não tá perdido ainda o mundo que as pessoas ainda se preocupam com o próximo ainda nessas horas que a gente sabe quem é quem e todo mundo tem a disposição né e a luta continua qualquer pista que aí subiu nós estamos atrás dele se Deus quiser vamos encontrar ele valeu meu amigo Gardel obrigadão aí um abraço pra você eu sei que até o Davi tava na luta também então um abraço pra você pro Davi e a Gilvânia um grande abraço meu amigo obrigado aí estamos dispostos pra precisar meu amigo da hora olha pessoal vou mandar aqui um abraço também pra nossa amiga Leudos Bezerra diretor aí da escola do Jardim nossa amiga Leudos boa tarde nosso amigo Nicodemos Bessa lá em Fortaleza boa tarde meu amigo Nicodemos também esteve aqui no Alto Santo visitou e eu sei que curti um bocado disse que foi até experimentar as tripas lá do Teté até as tripas do Teté o Nicodemos comeu o professor já levou ele lá então assim é muito bom quando os nossos conterrâneos como o Nicodemos há tempos estão morando em Fortaleza mas que voltam ao nosso município de Alto Santo e aí quando está aqui em Alto Santo vai passear vai visitar a família e vê o quanto o Alto Santo mudou pra melhor cada vez mais graças a Deus minha amiga Daiane em Lima também outra amiga lá do Tibolo então está tudo com a gente aí tá bom? pronto vamos lá então agora nós queremos daqui a pouquinho a gente está encerrando o nosso programa mas não esquecendo que você tem a oportunidade de curtir o melhor do forró do piseiro local que é as nossas as amigas as patroas do forró não perca que as patroas do forró é uma oportunidade que você tem de curtir aquele piseiro bem arrochado aí né então baixe agora aí no canal da sua música as patroas do forró é desse jeito assim né é desse jeito assim que elas mostram como é o piseiro então meus amigos não esqueçam de baixar na plataforma em sua música as patroas do forró certo? ó pessoal não foi possível a gente conseguir aqui adaptar o vídeo da nossa querida secretária doutora Rita mas eu quero finalizar o programa dizendo qual é o assunto o assunto é que diante de tantas coisas que a gente está vivendo sempre aparece algo mais para a gente apertar a gente um pouquinho para a gente tomar uma providência para a gente se preocupar mais um pouquinho e aí é nesse período agora chuvoso que a gente tanto quer que chova mesmo porque o inverno é bom demais é eu que o digo é que quando eu subo para a Serra do Pereiro quando eu passo que eu vejo aquelas águas escorrendo na serra descendo naquela cera até chegar a cachoeira ali do Tomé Vieira é muito linda é muito bonito então são coisas lindas bonitas maravilhosas que nós temos de apreciar que é a natureza mas não podemos descuidar da nossa responsabilidade qual é a nossa responsabilidade é tomar cuidado com aqueles potinhos garrafas aquelas coisas que a gente às vezes costuma armazenar em casa e aí quando a gente guarda garrafas sem uso potinhos plantas com os potinhos de baixo é pneu aquele sofá velho a gente encosta lá no canto do muro onde ele vai juntando água e aí nesses locais onde vai juntando essas águas o que acontece lá vem um morador para a nossa casa o tal do mosquito Aedes aegypti né ele vem ele vem se instalar morar na nossa casa e aí o que acontece quando ele vem morar na nossa casa ele não traz só coisa boa ele vem logo com um negócio de dar uma picadinha na gente e aí dessa picadinha a gente pode pegar a dengue então cuidado não faça isso não deixe armazenar água parada em sua casa é essa a mensagem da secretaria de saúde do município nosso amigo coordenador o Didi Didi que é um esforçado né trabalha dia e noite com seus com seus funcionários que são né da pasta dele os agentes de edemias as agentes de saúde então estão todos os dias visitando as casas e dizendo olha cuidado com isso cuidado com aquilo não deixe a caixa d'água descoberta não deixe o esgoto parado com água aí acumulando então vamos ter cuidado realmente para evitar que a Maria já basta a gente essa preocupação tão grande nossa com esse vírus e aí a gente tem que se preocupar também com esse mosquito cada vez mais então vamos se preocupar vamos evitar não é só porque a secretaria de saúde está pedindo não vamos fazer isso porque é para a nossa saúde é para o nosso bem certo então gente fica o nosso apelo nesse final de programa que a gente possa nesse momento pensar cada vez mais nisso certo aqui pronto opa pronto hoje já está hoje a noite hoje a noite no programa do professor né a partir das 18 horas e 30 hoje a partir das 18 e 30 o professor está com um programa fantástico né é o Brasil programa Brasil aí estará trazendo continuando esse assunto que nós já começamos aqui o professor estará lá no programa dele também hoje a noite falando sobre o rateio que ele já vai ter mais informação agora durante o dia vai ver alguma coisa então aí a gente participa aí você liga para o professor ou pergunte alguma coisa que de noite você já está em casa mais descansado e aí você participa e o professor gosta mesmo de estar com o ouvinte no ar participando então gente não esqueça hoje a noite às 18 horas e eu vou ter que ficar por aqui mas se Deus quiser eu não vou nem me comprometer muito mas porque quarta-feira eu estou com a semana participando da semana pedagógica mas se Deus quiser se tiver uma folgazinha uma vaga eu venho fazer o programa estamos com a semana pedagógica programada para os professores diretores coordenadores a partir de segunda-feira até sexta-feira são alguns dias aqui na sede na Secretaria da Educação nas escolas locais e outras nas escolas da zona rural em suas escolas mas a partir de quarta-feira não vou me comprometer certo certo que estarei aqui mas se Deus quiser nós vem porque aqui é onde eu encontro você amigo tá bom tchau obrigado amigo e até a próxima semana se Deus quiser tchau 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 a Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem esse é o colchão country king que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal o produto possui revestimento superior em malha este modelo conta ainda com tecido antiderrapante com detalhes emborrachados evitando que o colchão deslize sobre a base propiciando maior segurança para o seu descanso o revestimento lateral é feito em suede refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio para coroar todas as qualidades deste produto o molejo fica a cargo e um toque